E esse vídeo foi bem curtinho, mas espero que vocês tenham gostado. Eu também prefiro esse lado. Pode sentar. Sente-se em casa. Literalmente, moro aqui. Bom dia, vontade, boa noite, meu povo querido Brasil do mundo. Estamos aqui com... Ícaro Medeiros. E a gente vai falar sobre isso mesmo. Como vir para a China como estudante. Então, Ícaro, conta um pouquinho para a gente como, antes de você vir para cá, qual foi a sua relação com o mandarim? Então, eu comecei a estudar mandarim em setembro de 2016, no Estudo Confúcio de Pernambuco. Comecei a estudar, comecei a participar de várias atividades, e apareceu essa oportunidade de me inscrever para vir para cá, para a Universidade Central de Finanças e Economia, daqui de Pequim. Me inscrevi e vim para aqui. Mas antes de vir para cá, eu já tinha vindo uma vez também. Em junho de 2018, eu já tinha vindo para cá, para a mesma faculdade, para passar 21 dias. Primeiro, como que era o seu mandarim? Em que nível, mais ou menos, que estava? Antes de vir para cá, eu tinha o HSK 4. Para quem não conhece, o HSK é do nível 1 até o 6. E agora eu não sei, porque eu não fiz novamente, eu não tentei fazer o 5 ainda. Mas assim, já dava para me comunicar relativamente já. Aí aqui, com certeza, todo dia estudando chinês, a gente melhora muito. Então, como que foi a sua preparação lá no Brasil antes de vir para cá? Continuei estudando, depois de aplicar para vir para cá, para a Bolsa. Ainda continuei participando de diversos eventos, de competição, para continuar. Chegar aqui no máximo possível, para tentar chegar na melhor turma possível de mandarim, e chegar no final desse curso com o nível máximo que eu puder atingir. Tá, e você veio como bolsista, é isso? Foi, eu vim como bolsista do Instituto Confúcio. Eu e mais dois brasileiros viemos para essa Bolsa de um ano. Que dicas que você pode dar para o pessoal para participar dessa Bolsa? Para ser sincero, não é um processo fácil, é um processo que demanda várias etapas. Para quem não conhece, se você quiser realmente aplicar para essa Bolsa, você pode pedir para o Instituto Confúcio lhe ajudar. No caso, eu estudava chinês no Instituto Confúcio de Pernambuco, e aí, na verdade, os professores que incentivaram, que falavam, aplique, você consegue, se você quiser. E aí, a gente aplicou. E são várias etapas. Basicamente, você precisa de carta de recomendação, que o Instituto lhe providencia. Você precisa do exame de proficiência, que cada edital pode ser que eles mudem. Quando eu fiz, eles pediram o HSK3. E é basicamente isso. Você faz o processo, for aprovado, só felicidade. Mas até ser aprovado é um pouco árduo. A dica é, se você não tiver nenhum conhecimento, procura o Instituto Confúcio, que eles lhe dão as coordenadas totais. E além de pagar o curso, eles também pagam a passagem e tudo mais? Ou a passagem é por sua conta? Na verdade, para alunos brasileiros, para alunos da América Latina e da África, se eu não me engano, eles pagam a passagem. Até aqui, para a China, tudo é pago. Passagens, moradia e aulas. E a gente recebe também uma bolsa para poder pagar as nossas coisas básicas de alimentação e etc. Uma mesada, né? É, uma mesada. Mas é claro que você também tem, chegando aqui, que mostrar serviço, né? Você tem que estudar e ter notas boas. Com certeza. A gente já fez duas provas diferentes, assim, para cada matéria. Eu tenho quatro matérias aqui. Todas essas matérias, a gente tem mais de três provas por semestre. Alguns fazem mais. E aí é basicamente sempre estar estudando. E todo dia a gente tem tarefa, tem que entregar tudo pontualmente. Não pode se atrasar nunca. Eu faltei uma aula o semestre inteiro porque estava doente. Mas fora isso, mais nenhum dia. Realmente, estudar pesado. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem estudar chinês, querem vir para a China? Qual que é a dica, assim, ou as dicas valiosas para a pessoa pensar Nossa, eu quero estar no lugar do Ícaro. Primeiro você vai ter que realmente gostar, mas você vai ter que se dedicar muito. Não é só você, ah, eu quero aprender esse idioma, vai ser útil para trabalhar. Ah, ou sei lá, apenas ter o interesse em aprender um idioma novo. Não, realmente você tem que estudar. Eu sempre digo, e até um consenso com alguns amigos meus, que estudar mandarim é como se fosse estudar três idiomas. Porque a gente coloca o esforço de um idioma inteiro só na escrita, o esforço de um idioma inteiro só na fala, o esforço de um idioma inteiro na audição. E assim, é uma vida, realmente. Eu não posso dizer como é que você vai chegar no nível máximo, porque eu também não cheguei, estou longe, inclusive. Mas é isso, é basicamente estudar pesado. Eu considero muito privilegiado por ter estudado no Estudo Confúcio, que eles dão uma base muito boa. Eu cheguei aqui na China, tenho colegas de turma que, tirando eu e meu amigo brasileiro que viemos, todos os nossos colegas de turma já faziam chinês aqui. A gente não chegou mostrando que estava perdido em relação a eles, não. A gente chegou aqui com uma base muito, muito boa já. E fez uma diferença muito boa fazer um curso no Brasil antes de vir. Então é isso aí, determinação e dedicação, né? Com certeza, com certeza, sempre. E esse vídeo foi bem curtinho, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, também deixem os comentários, o que mais vocês querem saber sobre estudar na China. E nos vemos no próximo vídeo. Zaijian! Zaijian! Acredito que você gosta muito de chinês, senão você não aprendia. Não estaria nesse nível altíssimo que é o seu. E eu também amo, de verdade. Eu não imaginava que eu fosse realmente gostar dessa forma da cultura, porque eu acredito que depois de um tempo não adianta você só gostar do chinês. Você tem que realmente entender cultura.